Maybe you should pull the f**king trigger Fala galera, beleza? Aqui em fala é o Zicoelho com mais vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje aqui tô trazendo um server pra vocês. Um server muito legal pra versão 1.2.6 Vamos aqui colocar na visão de primeira pessoa. Bom galera, é o seguinte. Estou aqui no servidor. Pra você se registrar no servidor, é só você colocar sua senha duas vezes no chat. Aí você vai ser registrado. Vim aqui vai ter Skywars, Luxland e também um book, um hc. E aqui tem um Skywars list, os land list pra você entrar. E aqui tem a barra aqui de play, quando você ganhou, suas kills e suas mortes e quando você online. Quando você entrar no Skywars, é só você pegar o ar e ficar no chão. Se você tá aportado, põe uma partida aqui. E o mapa tá em HD, galera. Em HD não, é igual Skywars de PC o mapa, tá? Vê os itens aqui do baú. E vem seu... já senti, tia. Vem seu colocador aqui. Vem seu colocador aqui, porque eu vou jogar uma parte daqui pra vocês verem como vai. Vamos pegar aqui esse vídeo. Espera aí. Vem, tá? Vejam, vamos aqui. Vamos pegar isso aqui. Vejam, galera. Estou aqui equipado. Estou aqui equipado. Vamos já pro meio Tem 4 players Galera, o IP do servidor vai tá aí na descrição do vídeo Beleza? Vamos fazer a ponte Aqui O mapa, galera, tá igual o mapa de PC O que tá mais forte? Vou aqui mais forte Eu acho Um peitoral aqui Diamante, um arco Um pouquinho de bloco Um baldo meio Não tem nada Vamos descer aqui Ah, linda Que lindo Ela tá de boa Vamos pegar cada dos caras Eu vou pegar aquele cara ali Tá cheira no festa, tá cheira no Tá cheira no arco Vamos pegar aquele pai E aquele cara ali Não Eu morri Eu perdi Cinco Cinco moedas aqui No jogo Porque eu perdi Então É isso, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Como eu disse O IP vai tá aí na descrição E falou Fui Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau